Nova Hunter 450 está mais próxima do que você imagina. É, americano, você certamente já ouviu falar aqui no canal da nova guerrilla 450, que seria a nova Hunter da Royal Enfield. Eu estou em viagem, né, cara? Então eu estou gravando fora do estúdio, então eu peço paciência para vocês aí, mas o conteúdo é produzido normalmente, como se nada tivesse acontecido. Vamos falar um pouquinho dessa nova moto da Royal Enfield, que tem sido noticiada no noticiário internacional, que é a nova Royal Enfield Guerrilla 450. Qual que é a importância dessa moto, americano? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa tendência, sobre algumas renderizações que pipocaram aí nas redes sociais nos últimos dias. Mas antes, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixe seu likezão aí no vídeo, se inscreve no canal, deixe um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, reportagem na tela, revista Rushlane. Fala o seguinte, 2024, Royal Enfield Guerrilla 450 é renderizada em sete novas cores. Então, só para quem não entende aí, vamos falar um pouquinho da moto primeiro, depois vamos falar um pouquinho desse processo de renderização, o que é, é a moto na sua versão final, não é, como é que funciona essa história toda. Bom, essa moto está na fila de lançamentos aí pela Royal Enfield, que possivelmente deve lançar uma moto antes, que é a nova Classic, né, a 350 Bobber, né, que seria uma Classic Bobber 350, que tem aparecido em imagens, em vazamentos, em flagrantes de testes nas ruas indianas, mas também tem aparecido bastante a nova Guerrilla 450, inclusive teve até o nome, né, o registro de patente do nome pedido aí na Índia, uma moto que vem com uma motorização nova, né, uma motorização que é baseada no motor da Himalaya 450, mas com algumas atualizações, uma moto que inaugura uma plataforma nova de 450 nas Rodsters, né, muito possivelmente ela vem, né, com esse nome Guerrilla, né, então inclusive foi até colocado nesse desenho de renderização, mas o que é renderização americana? Renderização é quando baseado, né, naquelas imagens dos flagrantes que existem aí, né, nas redes sociais e que foram documentados nas ruas indianas, né, os desenhistas das revistas, eles se baseiam nesses parâmetros aí que são capturados e criam aquilo que eles esperam que seja a moto e que elas, né, com aquilo que eles acham que a moto irá se parecer, essa que é a grande realidade. E, óbvio, apareceu o desenho de renderização lá atrás, quando a Meteor 350 ainda não tinha sido apresentado, apareceu o desenho de renderização para Super Meteor 650, para a Himalaia 450, e a grande realidade que nós temos que concordar é que, muitas vezes, esses desenhos de renderização, eles ficam muito próximos daquilo que será realmente a moto quando, eventualmente, ela vier a ser lançada. E uma outra coisa que eu tenho notado também nesses muitos anos aqui de rede social já, pesquisando principalmente sobre essas revistas indianas, com essas motos da Hohenfield, é que, tão logo essas renderizações aparecem nas redes sociais, as motos são lançadas. Então, tem um padrão dessa ideia de criou a renderização, colocou na rede social, é porque está muito próximo da moto ser lançada. E, obviamente, aqueles jornalistas que estão ali, daquelas revistas próximas ao país de origem, que é a Índia, eles têm, obviamente, mais informações do que a gente que está aqui no Ocidente, vamos colocar dessa forma. Mas o fato é que essa moto, ela traz uma motorização de 450 cilindrados, é uma moto muito esperada, porque vem uma plataforma nova aí, que vai entregar um pouquinho mais, principalmente de potência, para aquelas pessoas que não estão satisfeitas, por exemplo, com a plataforma J. Não estou falando que a plataforma J é uma plataforma ruim, muito pelo contrário, mas muitas pessoas não estão satisfeitas com aquilo que ela entrega, que são os 20 cavalos de potência, são motos que, de certa forma, têm uma certa dificuldade de se comportar bem, principalmente na estrada, vamos colocar assim, situações de ultrapassagem, etc. Então, essa plataforma 450, parece que ela vem muito dentro desse sentido de oferecer essa melhoria aí, e, obviamente, trazer motos que tenham essa aparência aí da renderização. Se vier dessa forma aí, guarda-pó na bengala, roda de liga leve, banquinho, parece que é bem confortável, vai agradar bastante aí os entusiastas da marca. E você, o que você achou? Conta aí para nós, americano. Chegou até aqui? Escreve aí, Hunter 450, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Um grande abraço para você, excelente final de semana. Desculpa aí uma quebrada de conteúdo dessa semana, eu estava viajando a semana inteira, então foi mais difícil postar, mas vamos regularizando de acordo com as oportunidades. Beleza, americano? Um abraço para você, excelente final de semana, se beber, não pilota, se pilotar, não beba. E daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. E aí E aí